Hoje à tarde foi realizada uma assembleia geral com os rodoviários, a categoria contra a redução do salário e dupla função do motorista. Por isso a classe promete paralisar as atividades na sexta-feira caso não seja apresentada uma nova proposta em 48 horas. Vamos ao vivo lá para o Termina 1 onde está Bárbara Mitoso. Boa noite Bárbara. É isso mesmo. Boa noite Mário. Primeiramente é isso mesmo. Os rodoviários receberam aí essa proposta de redução do salário e também da eliminação dos cobradores. Ou seja, os motoristas iriam ter que ficar aí com essa dupla função. Nessa assembleia eles não aceitaram essa situação, essa proposta e falaram que vão fazer sim essa paralisação de 100%. Ou seja, todas as empresas não vão fazer nenhuma atividade na próxima sexta-feira caso os empresários não deem uma nova proposta, uma proposta favorável para os rodoviários em 48 horas. Vale lembrar que alguma dessas empresas ainda está devendo aí férias e também plano de saúde para esses funcionários. E foi justamente essa situação que levou os rodoviários a fazerem a última paralisação que foi no dia 21 de dezembro do ano passado onde Manaus ficou aí um caos. E nós esperamos que dessa vez não aconteça o mesmo, né Mari? O Sinetran inclusive falou que ainda não recebeu a notificação em relação a essa paralisação. Volto com você no estúdio. Obrigada Bárbara. A gente espera que haja negociação, né? Olha só, mais de 30 ruas do Distrito Industrial aqui de Manaus vão ser revitalizadas. As obras começaram hoje e a expectativa é de que elas também possam atrair novos investidores à Zona Franca. Pelas ruas do Distrito Industrial de Manaus é difícil não encontrar buracos. Quem passa por aqui tem que redobrar os cuidados. Um convênio assinado entre Suframa e Prefeitura de Manaus vai recuperar 35 vias do Distrito Industrial 1. As obras começaram nesta segunda-feira. Além das ruas, calçadas, meios-fios e sarjetas também serão revitalizados. O projeto está alçado em 136 milhões de reais e foi dividido em três lotes. Os trabalhos já começaram aqui na rotatória da Avenida Buriti, que é uma das áreas mais afetadas. Que é um lote que vai resolver a questão da bola da Suframa. Começa por ali, depois ele cumpre os seus papéis por dentro do Distrito Industrial. Esperamos que dentro do prazo de 12 meses nós estejamos cumprindo isso com todo rigor, sob a fiscalização, sim, de todos os nossos técnicos da Seminf, mais Suframa e mais o Ministério Público. Para o superintendente da Suframa, as obras também devem ajudar a atrair investidores para a Zona Franca de Manaus. Eu estou recebendo agora à tarde uma delegação americana. Em junho já fizemos, estamos nas tratativas. Semana passada estive na Embaixada de Israel, de trazer a delegação de Israel para cá. Os trabalhos vão ser fiscalizados pelo Ministério Público Federal. Que os recursos sejam utilizados de forma adequada, no tempo previsto, no tempo possível tecnicamente também. Existem questões técnicas que precisam ser consideradas. Justamente para que esse serviço, que é de utilidade inequívoca para o desenvolvimento econômico e social do estado da Amazônia, seja entregue para a população. É o grande destinatário do Ministério Público Federal. Muitos jovens apostam nos cursos técnicos profissionalizantes para garantir vaga no mercado de trabalho. E olha, tem dado certo. Robertson é um exemplo de que os cursos profissionalizantes são eficazes. Depois de seis meses cursando técnico em informática, foi chamado para trabalhar nesta empresa. Já estou há quatro meses na empresa e uma das habilidades bem importantes que eu desenvolvi no Senac foi a parte do atendimento, postura profissional, como lidar com clientes, como ter resiliência para resolver os problemas relacionados ao cliente, a vendas. E a parte de TI, que é o curso que eu faço, ele me ajuda mais a me adaptar ao sistema moderno da empresa. O gerente garante que ele é um bom funcionário, dedicado e aplicado na função. Ele é um ótimo funcionário. Ele é avaliado tanto no comportamento dele com os clientes, no comportamento dele nas tarefas da loja. E o curso do Senac ajuda muito, porque ele já tem uma postura profissional, como ele faz técnico, ele já tem uma boa ajuda na hora de vender e tirar dúvidas dos clientes, tanto na venda quanto na pós-venda. Em Manaus, a procura por cursos técnicos teve um aumento de mais de 100% nos primeiros meses deste ano. Uma pesquisa do Senac apontou que os jovens preferem esses cursos porque conseguem entrar mais rápido no mercado de trabalho. O curso técnico de informática é um dos mais procurados. Ele tem cerca de um ano e meio de duração. E muitos desses jovens que estão aqui conseguem uma vaga no mercado de trabalho antes mesmo da conclusão do curso. Os cursos técnicos, na verdade, hoje, eles são supervalorizados no mercado. As empresas hoje buscam profissionais que tenham habilidades, ou seja, saibam fazer, não tenham só conceitos. Então, os cursos técnicos têm essa vantagem, onde você já aprende logo direto na prática. Lucielde tem 34 anos e escolheu o curso técnico em informática para mudar de área, com o objetivo de se recolocar no mercado de trabalho. Informática é uma área que eu me identifico, né? Desde criança já estou... sempre faço manutenções, né? Fora da minha área eu faço manutenções de computadores. E cheguei a ministrar uma aula de informática também. Já a Tiemerson escolheu um curso técnico porque está à procura do primeiro emprego. Porque no curso técnico ele te dá mais prática, ele te dá teoria e prática. E também é uma área que eu pretendo trabalhar futuramente como profissional. Segundo o IBGE, o Amazonas fechou o ano de 2018 com quase 270 mil desempregados. O cenário serviu como alerta para os jovens que estão à procura de uma oportunidade no mercado. E os cursos técnicos estão sendo uma saída para essa qualificação. O Jornal e Tempo de hoje termina aqui. Uma ótima noite para você e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho